Música Alguns dos eventos mais badalados que agitaram o estado você confere agora no quadro Notícias Privilégio Música A Coimax está em festa e realmente é para comemorar São 65 anos de lutas e conquistas E como disse o seu dirigente Mor e criador Otacílio Cosi O segredo de todas essas conquistas foi muito trabalho É preciso ter confiança, otimismo, força de vontade e coragem Um dos pontos altos dessa comemoração foi a palestra de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central Ao lado de Otacílio também recebeu Orlando Machado Júnior, presidente da Holden Coimax Par Executivo que está na empresa há 25 anos Marcos Guerra, presidente do sistema Fim de Sindes, ganhou festa temática dos amigos da Fim de Sindes A surpresa antecipada foi no Salão Histórico do Forte de Piratininga do 38º Batalhão em Vila Velha Em ritmo de samba, Marcos foi homenageado por várias personalidades na dinâmica de tirar o chapéu O que deixou muito emocionado Essa reunião também serviu para comemorar a eleição de Marcos Guerra Como vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria Que tem base em Brasília Cafinha Saad Janger caprichou no almoço que promoveu em torno das Amigas Para Sempre com Fraria Diva O encontro aconteceu em sua casa na Mata da Praia Totalmente decorada com enfeites natalinos A turma gostou demais e saiu de lá tecendo os maiores elogios Outro ponto alto foi o menu árabe preparado pela própria Roches Tendo ao seu lado sua irmã Sandra A campanha de solidariedade do Shopping Vitória com apoio da Rede Vitória Record Loja de Brinquedo Vazia está com sucesso além dos limites Prova disso é a loja vazia que fica cheia de brinquedos Alegria e cooperação para fazer mais felizes as crianças assistidas pela Cassie E pelo Instituto Juta Batista da Silva Na última semana além dos presentes doados Aconteceu uma autêntica noite social com gente bacana por todos os lados Cada amigo solidário recebeu bem-vindos de doce de leite como agradecimento da madrinha Na última semana 40 amigos de Marcelo Peisino realizaram uma festa surpresa para comemorar sua novidade A festa aconteceu no ateliê Oficina de Arte Ana Paula Castro Com decoração feita pelas amigas Estela Miranda e Ana Paula Castro O som ficou por conta do DJ Bero Costa Drinks elaborados da Finché e buffet impecável Pôr do sol e nascer da lua cheia foram alguns dos cenários que o campeão mundial de parapente Frank Brau e Camila Bonesi escolheram para sua união em casa de amigos na Ilha do Frade A noiva zarpou do Yacht Club e chegou de lancha ao local onde aconteceu em Lácea Beira Mar A mini orquestra de violinos e trombetas deu início a inesquecível cerimônia para 300 convidados VIPs O empresário Hugo Caiado, amigo dos noivos, também atua como ministro de casamento Foi ele que celebrou a cerimônia em tom leve e emocionante Eu sou Gisela Nitz, o privilégio de hoje fica por aqui Obrigada pela sua audiência em todo o estado Espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook Acompanhe também meu dia a dia no Instagram e no blog Meu Mundo Fit no jornal online Folha Vitória Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória Espero você, até lá! Música Música